Olá, meu povo! Olá, minha pova! Coloquei o início da live, porém hoje eu não vou de live. Pode ser estranho, né? Essa história de eu não vou de live. Hoje eu tô aqui no gravado porque, gente, quem me conhece sabe, vou fazer aquela frase famosa das blogueiras, que eu sofro de ansiedade e aí eu tô num dias que eu tô com um negocinho assim, né? Então eu tô retomando a minha rotina de sono, porque isso me ajuda muito. Eu tinha, nossa, tava dormindo muito tarde, acordando muito cedo, dormindo pouco e aí por conta disso eu achei melhor fazer mesmo assim, né? Não deixar de fazer a live, fazer ela aqui, né? Em formato vídeo, pra gente não deixar de falar sobre o episódio 5, 6 de Um Homem Sem Filtro, tá? Eu não vim aqui para falar de ansiedade, tá, gente? Eu vim aqui pra falar de drama, drama coreano que a gente ama de paixão. Esse que eu sei que começou meio controverso, se a gente pode falar assim, né? Porque eu sei que tem gente que não tava muito gostando dele, até que se você passar, juro, assim, de coração, se você passar do episódio 3, os 5 e os 6 são um creme de la creme. Eu acho que a gente pôde ver isso essa semana. Então, assim, eu tô muito feliz com esse drama porque, pra mim, ele tá numa crescente, tá? Porque, pra mim, ele começou também meio bé no início. Eu me diverti bastante, mas eu sei que tem gente que não gostou do tom de humor do início do drama. E aí, depois, ele foi se desenrolando e ele tá tão gostosinho, velho, gente. Vale lembrar que o nome do drama está aqui embaixo, ó, passando aqui. Está aqui no canto, onde eu estou falando ali o número do episódio, onde você assiste. E aqui, além da gente ter o nome do drama e o pôster, a gente também tem aquele lembrete pra você continuar ajudando o Rio Grande do Sul. Então, continue com as doações, tá, gente? Vamos aí segurar a mão de todo mundo. E ajudar quem precisa, tá? Bora que vamos, que bora que vamos falar sobre esse drama. Gente, eu tô lembrando de alguns recados, tá? Então, não me batam. Mas, se você ainda não respondeu o Senso Dorameiro, dá tempo. Tá aí no chat, se você tá assistindo a estreia desse vídeo. Então, vai lá, tira uns cinco minutinhos, responde, porque isso vai me ajudar muito aqui o meu trabalho. E também melhorar os conteúdos do canal. E também várias cocitas que eu quero fazer por aí. Mas eu preciso conhecer você melhor. Então, pra isso, responde o Senso Dorameiro, que pra mim vai ser uma honra saber um pouquinho mais de você, tá? E fora que, no final, temos carteirinha Dorameira, que não é a mesma que eu dou aqui nos sorteios. É uma carteirinha mais genérica, né? Porque a gente deixa personalizado ali pra quem ganha no sorteio. E também tem outros mimos, tá, gente? Então, corre. Se você já preencheu, muito obrigada. Já tá tudo salvo. Se você ainda não preencheu o Senso Dorameiro, vai lá e preenche. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se você quer saber todas as novidades dorameiras aí, né? Que estão rolando. Tanto nos dramas recentes, porque eu falei aí de o romance da meia-noite... O romance da meia-noite de Han-Huan. E Han-Huan, meu Deus. Eu acho esse nome meio difícil de pronunciar por conta do W. E também de Love Runner, ou Adorável Corredora, tá? Então, temos aí vídeos. Também falei de The 8 Show. Tem bastante coisa aqui pra vocês assistirem. Mas seguindo aqui para o nosso drama, o que rolou, né? Nesses dois episódios, gente. Rolou que eles começaram uns solteiros, ilhados e desesperados. Dentro do drama. Eu, quando eu li a sinopse, já tinha ali um negocinho falando que eles teriam um programa de variedade dentro do drama. Até porque a nossa protagonista, ela é uma roteirista e uma produtora de programas de variedade. Mas eu esperava algo meio como homens com uma missão, que se não me engano ainda tá na Netflix. Ou um programa meio de talk show, assim, uma coisa meio de entrevista, sabe? Eu não esperava que ia ser um reality de relacionamento. E, pra quem não sabe, a JTBC, que é o canal que passa um homem sem filtro lá na Coreia, é quem produz solteiros, ilhados e desesperados. Porque solteiros, ilhados e desesperados não é da Netflix, né? A Netflix só tem os direitos de transmissão. Então, eu acho maravilhoso que uma obra que foi adorada pelo mundo, né? Eu já tô aí esperando a próxima temporada de solteiros, ilhados e desesperados, esteja contemplado no drama. E, pra mim, tá sendo muito divertido ver ele, agora que sabe como liga e desliga o seu tique, sobreviver a esse caos que é não falar, né? Sobre o seu sentimento, não ser tão verdadeiro assim, num lugar onde tem câmera pra tudo quanto é lado, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Volto a dizer que aqui nesse drama você tem comédia romântica, você tem comédia romântica, você tem comédia, você tem romance, você tem o triângulo amoroso, que eu acho que tá bem trabalhado aqui. E você tem também essa questão de uma discussão séria, que se a gente for pensar, né? Essa questão do tipo, quanto vale você mentir, né? Até onde a mentira faz sentido? Ou será que realmente a gente tem que ser 100% verdadeiro em tudo? Outro dia eu ouvi também, que eu acho que calha muito com o drama, uma questão do tipo, a gente às vezes fala tudo bem pra tudo. Olha, eu já até abriu. A gente fala tudo bem pra tudo. E às vezes a pessoa vai lá e te pergunta se você tá bem num dia, você não tá muito bem. Mas você não fala que você não tá muito bem. Você fala, ah, tudo bem, e você? Né? Então, até que ponto a verdade, ela tem que estar sempre ali? E eu acho essa discussão muito interessante. Óbvio que eu sou particularmente muito a favor da verdade. E, por exemplo, já contei aqui pra vocês o motivo pelo qual, né? Eu não tô fazendo a live hoje, estou fazendo esse vídeo. Então, até por isso, gente, se vocês estão no chat ao vivo, eu não tô respondendo vocês, é porque eu estou no gravado. Vocês estão vendo essa estreia ao vivo, hoje, dia 21 às 8. Mas eu estou no gravado, tá, gente? Lembrem-se disso. Eu vou deixar também um aviso aí pra vocês. Mas é por isso que eu não vou responder vocês aqui, vou responder vocês nos comentários. Então, deixa lá nos comentários também. Eu tô achando o Gog e um pio, assim, maravilhoso. Acho que ele tá com um tino de comédia muito bom. A Nara também, né? A Nara também tá incrível. E eu tô cada vez mais gostando do personagem que a gente tem aí no Triângulo Amoroso porque eu acho que ele tá trazendo diversas camadas, né? Que é o... Deixa eu só olhar o nome aqui. Kim Jong-hyun, que é feito pelo ator que eu gosto muito, que é o Joe Jong-kyun, que é incrível. E aí ele, que a gente já falou que encheu o saco em Advogada Extraordinária, né? Aqui ele tá ótimo. E, assim, eu acho que eu já tô bem rendida, tá? Esse drama. Eu tô triste que muita gente não tá acompanhando, não deu valor e não parou pra assistir essa série. Porque eu acho que ela é uma boa série de intermeio, assim, pra você assistir entre um drama como a gente veio de Rainha das Lágrimas pra trazer um pouquinho de risada, um pouquinho de conforto, sem tirar essa questão, que é essa questão importante de pensar o quanto a mentira ela vai sentir numa sociedade atual que a gente tem, né? Ou a omissão, porque muito dele até aqui foi a omissão, né? As pessoas achavam que ele tinha um apartamento bom, as pessoas achavam que ele tinha dinheiro, que ele era muito rico. Então, assim, ele não mentia. Ele não mentia. Ele não falava a verdade. Ele só omitia tudo aquilo. As pessoas achavam. E ele falava, tá bom, o povo achou. Eu, lá em nenhum momento, eu falei que era verdade. Então, tem essa questão. E eu acho muito interessante essa discussão. Acho que até o final a gente vai seguir com ela, né? Até que ponto ser sincerão é positivo. Imagino que você conhece alguém que é sincerão, que às vezes você não quer estar muito com essa pessoa, né? Aquela pessoa que só fala, que fala mais do que dizia. Olha, já quero saber de vocês aí também. Mas eu gostei do desenvolvimento. Eu olho toda vez também para esse secundário. E acho que ele está muito o nosso querido Isungui, né? Que é um ator que faz muito programa de variedade. Pode ser que ele tenha se inspirado. E aqui a gente teve essa questão da introdução de Soteiros Ilhados, né? A gente teve a questão deles estarem ali em uma das provas, irem lá para fazer a trilha. E deu tudo errado, né? Era o início de um sonho, deu tudo errado. E é divertido como rola, mas também as questões das preocupações ali, né? Também tivemos o aniversário da nossa prota, como foi comemorado. Eu achei fofo. E eu acho que a gente tem bons desenvolvimentos de história, né? Você entende que a nossa prota, ela é realmente uma pessoa muito trabalhadora. Tanto que ela não vai passar com a família dela o dia do aniversário dela. Mas, mesmo assim, ela não deixa de comemorar. Mas eu gosto muito disso nela, né? Porque está todo mundo ali empenhado em fazer o reality show dar certo. Até onde a gente entende esse reality, né? Ela normalmente faz bons programas, né? Porque toda hora aquela outra amiga dela lá que voltou, que a gente não sabe se é amiga da onça, que é uma boa personagem da remissão, já falou pro pessoal, olha, fica tranquilo porque ela resolve bem as coisas. Então, a gente já sabe que ela é uma pessoa muito esforçada, mas que também traz ali conquistas e consegue pôr as coisas no ar, né? A gente vê um pouquinho mais da relação dela com o secundário, né? De eles terem namorado e tudo mais. E já estamos vendo ali nossos dois protagonistas, até porque esse drama está na metade, né? Então, assim, tem que começar a desenrolar esse romance, porque a gente tem 12 episódios só. Mas eu estou gostando dos dois juntos. E a gente já vê eles, assim, já, né? Aquela coisa do começar a entender o sentimento, né? Começar a entender que tem alguma coisa ali. Ela olhando ali, editando as imagens dele no reality. Ele, né? Vendo ela ali por trás e tudo mais. Ela já começando a ter um ciúme dele com a outra mocinha, que ele foi lá dar o suco pra ela. E outra coisa fofa que eu achei foi a mãe dele, né? Que mandou ver lá quanto era o preço de um carrinho de café. Que eu fiquei pensando que se for esse preço mesmo, eu achava que era muito mais caro. Quando eu vejo lá o pessoal ganhando, né? Que a gente comenta aqui. Mas eu achei muito bom, assim, né? Se eu tivesse dinheiro, eu botava pro povo. Porque, olha, pelo que deu pra entender, são cerca de 3 mil reais um carrinho de café. Caro, caro. Tem esse dinheiro? Não tenho. Mas deu pra ver eles falando ali. Aí a mãe dele, que não tinha esse dinheiro, fez, né? Com a própria força de vontade em suas mãos. As comidinhas e mandou, né? Mandou outro filho entregar. E já temos um outro casal nascendo por conta disso. E eu estou amando. Que meio que acho que vai acontecer, né? Ele vai se acertar com os irmãos ali, né? Com a família, de fato. E já temos mais um casal nascendo neste rolê, né? Então, assim, tá uma delícia. Deu uma oportunidade. Diz que eu nem falei que no final, né? Quem entrou para o reality, né? Porque a gente teve uma mocinha que fugiu, picou a mula e, ó, mandou ver, foi embora e alguém teve que entrar no lugar. E a nossa protagonista fez um voluntariado, né? Pelo jeito, ela fez os Jogos Vorazes ali e falou, olha, eu vou. Pode deixar que eu vou. E aí ela foi. E agora é o que a gente vai ver aí nos próximos episódios, que estreiam amanhã em quinta-feira. Então, assim, eu já tô, assim, empolgadíssima para ver. E quero saber de vocês, as cenas favoritas de vocês, o que vocês mais gostaram desses dois episódios, o que vocês acham que vai acontecer nos próximos dois, o que vai acontecer nesse reality, né? Quem vai sobreviver a esse reality? Inclusive, eu queria deixar de indicação não só solteiros ilhados e desesperados, mas tem um reality japonês que também me lembrou muito enquanto eu assistia esses dois episódios, que é Terraço Rauso. Eu vou deixar aqui, fala Rauso, mas é Rauso, né? A escrita, eu vou deixar certinho aí para vocês. Tá na Netflix, esse reality, ele não tem mais novas edições, ele durou durante muitos anos, ele acabou não tendo mais novas, porque aconteceram diversas coisas ali na última temporada, que foi a temporada da pandemia, assunto para outro vídeo, apesar que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esse reality, que é bem gostosinho, então se você gosta dessa temática, recomendo ir lá na Netflix assistir, que é uma delícia, eu sinto muita falta, sou carente desse reality show, inclusive, mas quero deixar aqui meu beijo, meu agradecimento, muito obrigada por entenderem aí essa questão, eu tô bem, tá, gente? Eu preciso só botar algumas coisinhas em ordem, mas a gente vai indo junto aqui, sempre assistindo dramas coreanos, que é uma coisa que me ajuda também a estar aqui conversando com vocês e assistindo os nossos dramas coreanos, que a gente ama de paixão, tá? Eu só não vim de live essa semana por conta disso, mas segunda-feira que vem, ó, eu, você, você e eu juntinho aqui nesse canal para continuar comentando e a gente começa também as lives de uma família inusitada, e seguimos falando aí sobre Lovely Runner, que eu comecei a falar hoje, e também de um romance da meia-noite em Han Won, então assim, já fica ligado que de drama que, ó, a gente tá falando de bastante coisa, hein, meu povo? Vem aí também os vídeos das estrelas do mês, e tem também aqui já os dramas que vão sair da Netflix, eu tô aqui sempre pronta para te manter muito bem informado desse universo dorameiro que a gente ama demais, tá, gente? Então vem comigo, que é uma honra ter você aqui, deixa o seu like, que é muito importante para o canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, tô aqui terça e quinta, meio-dia com vídeos novos, segundas com live dorameiro, normalmente segundas e terças às oito da noite, e o resto da semana com mais novidades aí para vocês aqui e no Instagram, na arroba, na Coreia tem. Ó, um beijo, e eu vejo vocês também lá no Insta, que tem bastante coisa rolando por lá, e a gente vai se vendo por aí. Um beijo, tchau! Tchau!